E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro, como sempre, mais uma vez aqui no canal Hydro Plays. Hoje eu vou trazer um dos clássicos. Nossa, velho. Na moral, esse jogo é muito clássico, cara. Deixa eu ver se tem algum. Não tem nenhum save porque eu não salvei da última vez que eu joguei. Então eu vou estar começando tudo de novo com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá os gráficos do jogo. Porque essa versão Ultimate é a HD Edition. Vou deixar em fixo no 60 FPS. A gente ali em 8X. Motion Blur. Eu gosto de Motion Blur, por exemplo, no GTA V. No Odd Dogs eu não gosto. Mas aqui no Resident Evil 4, cara, dá uma impressão que o jogo tá... Não fica bom. Esse protocésio aqui, ó. É um efeito adicional. Mas fica horrível se você colocar isso aqui. Então eu vou deixar em HD. Tudo certinho no high. As texturas. Vamos lá. Vamos jogar. Deixa eu ver o controle como é que tá. Não. Não é esse controle que eu quero. Na hora que começar a gameplay a gente vê. Vamos lá. Vamos jogar aqui no normal. E mais pra frente, depois que essa série inteira for pro ar, completar um ano, eu vou trazer Resident Evil 4 no profissional. Então... Resident Evil 4. Essa parte aqui é muito clássica, ó. 1898. Eu nunca vou me esquecer disso. Infelizmente, pessoal, o jogo não está legendado. Mas eu vou explicar pra vocês da história. Não se preocupe. Não se preocupe. Bom pessoal, eu vou ver se não vai falar mais nada Que aí eu vou explicar pra vocês Bom, essa empresa Umbrella Corporation Ela estava... Seis anos se passaram após o incidente Bom, vou explicar pra vocês Enquanto começa essa linda introdução De Resident Evil 4 É... Não, eu vou explicar É melhor eu explicar durante a gameplay que fica mais em silêncio Eu era para assumir a responsabilidade de proteger a família do novo Presidente Coria, por que eu sou o que sempre se torne o problema? Você... Quem é você realmente? Vamos e nos diga Você é um longo prazo de casa, cowboy Você tem minhas simpatias Eu acho que é uma forma de local de romper o ar De qualquer forma, você sabe o que é tudo isso Minha assinção é procurar para a filha do presidente O que? Tudo por você? Eu tenho certeza que os garotos não tivéssemos Para que pudéssemos cantar Kumbaya juntos Em algum bonfire de garotos de garotos Então, de novo... Talvez você fez Ah, você é louco, América É uma ordem direita do presidente De novo Eu te digo que não é um picnic Estou contando com vocês Não se enganem pessoal, eles não chegaram no destino Olha, esse daí Esse negócio que o cara está fazendo É uma das coisas que... É uma das coisas boas de ser homem Mas não é uma das coisas que orgulha você a ser homem Que é bem nojento, né? Tá bom, Bovei Eu li uns teletransportando ali Vocês viram? Parece que eu estou assistindo Sobrenatural e tem um fantasma ali atrás, ó Fica frio de repente Ele falou, é Isso deve ser só coisa da minha imaginação Cara, esse negócio da sombra ali bugando tá feio, velho Olha Isso é na cutscene, né? Na CG Ele falou assim, essa aqui é a... É a vila, né? Que eles foram enviados, né? Pra... Pra ver... Aí o Leon falou assim, que vai dar uma olhada em volta E o cara falou que vai ficar ali, vão ficar ali esperando no carro Jesus, quem são esses caras? Falou... Ele falou assim, Jesus, né? Quem são essas pessoas? Aí o cara falou, você disse alguma coisa? Não sei se você pode me ouvir Eu sou Ingrid Hunnigan Eu vou ser o seu suporte nessa missão Louro e claro De alguma forma eu pensava que você fosse um pouco mais Viu o nome do assunto de Ashley Graham, certo? Isso é certo Ela é a filha do presidente Então tenta se comportar, ok? Quem é que esse grupo é Eles certamente escolheram a mesma garota para se machucar Eu vou tentar encontrar mais informações do meu lado também Bom... Talk to you later Leon out Bom, o que aconteceu ali que foi a Ingrid Hunnigan ligou para o Leon Que é esse nosso protagonista aqui E ela passou informações da missão que ele tem que fazer aqui É encontrar a filha do presidente Ashley Graham Que foi... Não sei se é sequestrada É, ela foi sequestrada Ela não foi... Ela não se perdeu aqui Ela foi sequestrada Porque... Eu ia te perguntar também O que a filha do presidente ainda tá fazendo aqui Aí esse cara aqui na volta perguntou assim É... Você disse alguma coisa? Na hora que o Leon falou Quem são essas pessoas? Ele falou assim Esqueceu a maquiagem ou o que? Bom, se a gente voltar por aqui, pessoal Ó... Se a gente voltar por aqui O cara fala Não é por esse lado, vaqueiro Vaqueiro é cowboy Eu nem sabia disso Mas vamos embora Pra ir por aqui, ó Resident Evil é um jogo... Linear Mas não tão linear Pra época do... Playstation 2 E GameCube É... Parece que tem alguém ali nos olhando, né? 1.200 Por aqui não dá pra ir pra lugar nenhum Essa janela aqui tem história, hein? Vai lá pra vocês Ah... Desculpe-me... Senhor... Eu estava perguntando se você poderia reconhecer uma garota nessa foto Que carajo está fazendo aqui? Larga-te cabrón Ah... Fala... Eu falei... Fala... Parado... Diz-se parado... Parado... Diz-se parado... É tudo ok? Bom, aí ele fala que o local é bem hostil e que ele escutou um monte de coisa e a mulher fala pra ele dar um fora daí. Ela fala que ele tem que salvar o objetivo, salvar ou cumprir o objetivo, aí ele fala, entendido, né, eu entendi. Tem alguns livros velhos aqui, e que talvez não tenha nenhum escrito em inglês. Ele fala que tem alguma coisa ali, mas ele não sabe dizer o que é aquilo. E, ó, para novidade de muitas pessoas que acham isso, ele tá falando ali, ó, here's not a zombie, ele não é um zumbi. Coisa linda, cara, se eu tivesse aqui eu ia descer o pipoco nesses bagulho. Eu vou aqui em cima só pra pegar a munição, mas eu não vou pular por aqui. Ah, essa janela tem muito... Tem muita história sobre ela, né? Ah, filho da mãe, tinha porcaria de uma... Tinha porcaria de uma... desse negócio aqui atrás, velho, não deixou eu ir. Bom, pessoal, vocês viram ali a batida que teve ali, né? O Leon perguntou pra aquele senhor lá, que não era um zumbi... Essa galera toda aqui não é zumbi, ó, vocês podem ver que elas não se decomporam ainda. Ele foi lá e perguntou se eles viram a Ashley, né, que é a filha do presidente, se eles viram a... Aquela garotinha por ali, a garota tá foto. Vamos ver o que aconteceu aqui nessa porra, mano, olha só. Olha, o caminhão veio por ali, mano. Tem uma estradinha mesmo aqui, hein, ó. Olha as marcas de pneu aí no... No chão. Oh, no. Oh, no. É, pelo visto não dá, a ponte está quebrada, eu não posso voltar por este caminho. Então vamos, né, vamos seguir em frente. E agora começou, não tem mais volta Resident Evil 4. Mais uma coisa, uma das coisas que tem bastante história nesse jogo. Esse grunidinho aí que vocês estão ouvindo. É, isso aqui tá falando que é um aviso. Como se fosse um aviso pras pessoas manterem distância, não se aproximarem da vila. Vamos ajudar esse... Queridinho aqui. Caiu numa armadilha de urso. E olha, tem outras por aqui, ó. Vamos desarmar isso aqui. Cuidado pra não pegar a perna dele numa armadilha de urso dessa aqui. Um forasteiro! É, eu sou um forasteiro mesmo. Eu vi que tem uma armadilha de urso bem ali em cima, ó. Bem ali no meio daquela passagem. E aqui a gente vai fazer uma coisa assim, ó. Você cai na sua própria armadilha, né fera? Me poupa o trabalho. Vocês viram ali? Pessoal, uma coisa que eu vou falar pra vocês é... Procurem assistir essa série com um headset ou um fone de ouvido. Porque, pessoal, desde que eu joguei Resident Evil, esse Resident Evil 4 pela primeira vez com um fone de ouvido, eu consegui entender muito mais o que os caras estão falando. Eu achava que ele falava... Picalício! Não, ele fala assim, de ouvido a ser picadinho. Pessoal, eu lembro da primeira vez que eu assisti isso aqui, que eu vi essa cena. Olha, tá menstruando ali, ó. Primeira vez que eu vi isso aqui, pessoal, eu levei um susto do caraca, véi. Ele falou assim, parece que eu tenho... Parece que aqui, né, nesse lugar tem uma discriminação sexual. Melhor encontrar a Ashley rápido. Uma facada e um chute, por enquanto. Eles são humanos, né? Olha como a Capcom prestava bem atenção nisso. Olha lá. Olha só que textura bonitinha, ó. Vocês viram ali, eu dei um meio que uma olhada pro lado pra... Aviso que ele viu um item ou... No caso... Este senhor aqui. Esse senhor super amigável aqui. Só queria nos dar as boas-vindas. Diabredo... Deira o dolo... Leon, como você está obedecer? AKÁs un pergunta. Desculpa bin считa, C história. Estou sedimentando uma manual de jogação. Espero que você encontre isso útil. Vou dar uma olhada, obrigado. Maldito seja. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo que vai sair, no próximo dia, eu vou estar mostrando aqui essa parte aqui que vai ser... Mierda! Confesso que vai ser uma mierda passar dessa parte. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de seguir o meu canal de lives na ZuboTV. Tá aí na descrição, vai ter live todo dia lá. É isso aí, pessoal. Então, aquele abraço. Valeu, falou e até. Até o próximo vídeo. Mierda! 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 Legenda Adriana Zanotto